Salve rapaziada, é o BBK trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisa aí de mais uma battle pra vocês Terceiro vídeo do dia, hoje é dia de Ana Rosa, então eu tô na loucura, loucura, loucura E eu nem sou aquele arrombado daquele tucano, mas tá ligado, brincadeiras à parte, nada contra ele Deixa o like que se inscreve, e família, vamos que vamos que vamos, já trouxe dois vídeos pra vocês aí, entendeu? Amanhã eu trago mais, e quem não gostou, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso A vida é um morango, rapaz, pra você que vive uma realidade paralela, pra mim não é um morango Marcha, já tô ligado no 220, mas é porque quinta-feira eu fico pego Ah, mas por que os outros dois vídeos de hoje eu não tava pego? Porque eu ia ver na quarta Vocês não pegam agora, então de amanhã é como se eu estivesse na quinta, só que pra vocês vai ser sexta Tá ligado, vocês entenderam o que dizer, vambora, já deu, já né? Deu por hoje Samuel e Lino versus Apolo e Grafite, 3, 2, 1 Se você ser de esse solo sagrado, eu vou fazer um frio, por isso que acontece rima de MC O teu purgatório é na terra, eu faço o sol descer e o inferno subir Papaz, que eu vencente é o patudão, por isso que você não tem precisão Decisão, tinta, zenta, recisão, porque tá demitido e eu te boto no cachorro E sempre quando eu rimo, isso é estagnação, e sempre quando rima, você só para no chão Então, irmão, cê tá na contramão, você é um carrinho de graça, só pode um caminhão O que pega do grafite não é nem a rima em si, às vezes, é a acalmaria, né? Porque a rima foi tranquila, mas ele tá calmo Muito bem na batida, é a sua que começou na aldeia, o que começa na aldeia, na aldeia termina A aldeia termina, mas eu vou mostrando que hoje eu vou além Hoje eu te bato, aqui hoje eu te bato, eu já vou mostrando meu mano que hoje é bem, bem Até porque hoje você já se fudeu, sem FW de carro, aqui você é indigente Você tá fudido, na batalha tá perdido, você não tá vendo o David King na sua frente Mas o que eu sabe, o japonês é o Apolo, nesse momento meu mano, você tá ligado Que eu chego pesado e com a rima te propagatando, eu chego e te degolo Ele sabe que não rima bem, bem, ele vem falando que é bem, bem Essa dupla que nunca dá show, esses caras só tem pro Porque rima de verdade eles não tem A bola é chato velho, a bola é muito chato A bola é muito chato A bola é muito chato Você não conquista o fim, hoje eu mato até o fim Você tá calmo? Eu tô insano Pão que tô calmo no pique madara Você que apanha com você, Susano Com você, Susano, só que sem vontade você sempre apanha Minha rima, ela tem valor de quatro quina Você vai levar uma surra do Hashirama E é por isso minha gola, meu palavado de um instrumental, D.K. Drift and Tiffany Caralho, eles lerem o Manu Ron Eles lerem o Manu Ron, mas relaxa meu parceiro que aqui hoje adianto Na verdade, Manu, aqui hoje eu te passo E eu já vou provando que hoje você fique pranto Na verdade, hoje aqui eu vou te batendo Perdeu dois versos aí Você erra, chama minha rima, você ama, então me chame de Naruto, que eu sou o progenitor Progenitor? Progenitor? Acho que ele falou errado, hein Acho que ele quis falar que ele era o... Ele errou Não é progenitor não, mano Como é teu nome? Não é progenitor não É outro nome pra ele Cara, progenitor não tem nada a ver, mano Acho que assim Tipo assim Eu entendi o que talvez ele quis dizer Mas eu falo Mas eu acho que ele usou o termo errado Mas eu entendi o que ele quis dizer Sei não, hein Pra mim isso sai como um erro Mas de qualquer jeito eu iria no grafite no Apollo Independente da rima do progenitor O grafite e o Apollo eles ganharam com uma margem boa Vai perder todo o dinheiro Vai perder todo o dinheiro Vai ter que perder Cara Andrade pro rega Vem, 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 vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada tu com o pé Eu amo rap Eu faço rap Caralho Caralho, round amarradinho de Naruto, hein É o outro muito bom É o outro muito bom Não dá bombíssimo, mas é muito bom 3, 2, 1, grita Só que eu já provo bem que hoje eu vou além Eu já tenho dó Eu vou mostrando que eu vou te bater igual popó A gente tem treta de você eu tenho dó A gente tinha, nós dois se juntamos pelo bem maior Tá entendendo? Só que agora você morre Eu já vou provando que na minha frente você morre Você fala de Naruto Tá dentro do meu cerne Pra mim você é o Chine Hoje eu piso nesse verme Chino Chino Bruno Mas no caso o Chino é inseto Não é verme Vamos levar então Eu não é Chino Sem maldade Você aqui tá sozinha Tipo o pé Conseguiu se perder nos seis caminhos Mas tá suave a improvisação Ele é o Chikamari Hoje eu te mostro o que as sombras são Caralho Daora essa Que a sombra são Não tô entrando em nossa mente O Sasuke e o Naruto A treta de Konoha Kuzão, pera e respeita os mais pica nessa porra Sasuke e Naruto, foi daora, foi daora Foi daora, foi daora Vamos ver Vai continuar em Naruto? Quero ver A míssia é porra nenhuma E você é o Ninguém Naruto e Saki Tá mais para o INI Pra Tenten Se não tem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pé da puta mano Que bem maior As fretas e as visualizações Aqui é dupla dinâmica Do UBEC e Corações Caralho, daí no Tenten ele foi sagaz hein Um, Inã Eu vou mostrando Parceiro eu tô na sagacidade Isso não é Viu Isso daqui é uma amizade, vocês vêem ele reclamando Porque ele é pó pavoro, vou fazer que nem eu pisco ele Cala sua boca e engole seu choro Cala sua boca e engole seu choro Vamos ver o que o grafito vai lá Cala a boca e engole o choro Só que sem maldade fica nas mágoas Fui Shiryu, dá suas lágrimas, invento o segundo da água Até porque meu mano falou de Madara, é um piolho Favelado nunca vai dormir com o olho dos outros Quem pegou, pegou, hein Foda, o Samuel e o Lino rimaram pra caralho Mas pra mim foi 2x0 pra caralho, mano Porque eles dominaram o assunto do Naruto muito Muito, tá ligado Essa daí do olho, mano A 7 palmos e Zizuna balança, fi Meu Deus Quem botou, vamos ver Cara, talvez os caras não entenderam a diferença A batalha inteira foi temática Naruto Na temática Naruto, o Apollo e o Grafite destruíram O Lino e o Samuel rimaram pra caralho Só que caiu na temática E na temática eles emboliram os dois, parça Os caras respondeu tudo Essa do olho aí, fi, nossa É, mano, eu peguei porque eu já assisti Naruto, né Então eu peguei todas as rimas Mas, nossa, mano Pra mim foi 2x0 Mas Samuel e Lino rimaram muito, 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 muito Tendo sai batalheiro Aquele dia E para o Cila Com maravilhoso, gente É que no dia do boquete O jogador tá na ideia Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Essa que pode rima pobre Já não pode rima feio Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Com 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 E aí, caralho E aí, caralho Isso aqui é caralho E aí, 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 caralho Quando vai subir o nível É o que você tem pra falar Meu nível tá no alto desde 2018 Só que os flashes não deixa tu enxergar Mas, tá suave, meu mano Agora eu te mostro na compreensão O meu nível, ele já transcendeu E tá muito além da tua compreensão Não, não Eu acho que você é só prego O que eu tô vendo além da minha compreensão Meu ego E se falar de corre Justifico o R.A.P É o 2017 Um ano a mais do que você Ah, mais do que eu Só que Eu sou sagaz Comecei em 2015 De casa Voltado a mais Tá suave, meu mano Desculpa Sem vontade da situação Não foi por vontade de derrubar o Mike Mas pelo Mike Se encontrou o seu nível no chão Juntou com o assunto Eu sou sagaz Cara, que bom, Mike 3, 2, 1 E vai É claro que eu encontrei O meu nível no chão Aqui a cabeça Baixo Até porque você não sabe Que a variella mais alta Começa de baixo É E o assunto é a natureza Vai pra puta que pariu O teu nível, ela é só um ponto Então para aí Respitei-se com o Brasil Ela é só um bloco Só que você é o demente Meu talento é um grão de ervilha E com grão de ervilha Tira um monte da frente É por isso que agora Ela tá aqui na matriz Teu talento era uma árvore grande Ela caiu Porque você não teve raiz Ah, eu fiz uma faca Eu prefiro a minha Demorou você a uma ervilha Eu sou a só para buscar a diretria Demorou? Eu tô te batendo E tirando você da minha ceia Você não lembra daquele editado Começa na aldeia Termina na aldeia Começa na aldeia Termina na aldeia É por isso que o bagulho é louco Ou seja Na minha frente Acho que eu falo com subiço Eu sou o tombe do morto Só que Engraçado meu mano Por isso Tá cara na bala no chão Com certeza Começou na aldeia Terminou na aldeia Já trouxe teu caixão Não, não, não É porque esse é frate É que seu próprio caso Para Não obrigaute Não cuida as plantes Mandei quatro nesse round E Você não mandou nenhuma Então para, para Você tá vendo zumbi nessa frente Você perde esse homem Juntar com dantara Boa Cara, para mim o Chamuel Ganhou o terceiro Para mim foi 2x0 Grafite e Apollo Mas para mim o Chamuel Ganhou o terceiro De verdade mesmo Jurados Em três De verdade Não acho Para mim o Chamuel Foi melhor o terceiro O que que acontece Eu vou falar Mais palmas aí Para o Chamuel Por ele Cara É Batalha legal É mano Porra Os quatro Rimou muito Eu acho legal também Que tipo assim Nos vídeos anterior Que eu trouxe do Chamuel E do Lino Eu não achei que eles Fizeram o que eles podiam Sabe Aqui eu achei O Lino ainda Eu acho que ele tem que Consertar um bagulho nele Eu acho muito foda O flow dele A presença dele Só que eu acho Que quando ele enfrenta Um MC Como Grafite Apollo Tubarão Guri Uns cara que tem Muitas punchlines Por volta Ele já cria A própria desvantagem dele Tá ligado Por que? Porque o Lino Ele tá com a mania De rimar quadra Desperdiçando os dois primeiros versos Então ele Ah não sei o que Não 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 Aí vem a punch Tá ligado Isso é um bagulho Que é da hora Mas ao mesmo tempo Se torna um grande problema Quando o adversário Vai lá e fala Ah não sei o que Nananana Manda uma punchline Aí a plateia já vem Uou Uou Aí ele vai lá Nananana Mais uma punchline Quando o cara manda duas punch por volta Tá ligado? É muito mais forte duas punch por volta Do que uma só Essa uma O jeito de você deixar ela Mais potente que duas É quando você consegue Deixar todos os versos Coligados Com Tudo tendo coesão E transformando isso Numa punch muito foda Então o cara Ele não pode Sei lá A rima dele A punchline Ele vai terminar falando Alguma coisa de fé Ele não pode começar o round Falando Ah não sei o que Vou te bater com uma colher Porque eu tenho uma mulher E eu vou te morder igual o jacaré Você vai perder de mim Porque eu tenho fé Fica um bagulho de louco Tá ligado? Só porque fez a terminação igual Vale mais Não A terminação igual Ela não pode ser valorizada Por terminar igual E sim pela coesão abordada Se não todo mundo rima a quadra Falando nada Que aí é o famoso verso de suporte É quando alguém fala alguma coisa Que não tem nada a ver com nada Então assim O problema que eu vejo No Lino É que quando ele enfrenta Um MC como Graffiti Como Apollo Ele cria a própria desvantagem dele Eu mostrei no exemplo De uma volta ali O Graffiti mandou duas punchlines Aí o Lino veio fazendo Esse carregado aí E mandou a última E mandou a punch na última Só que aí parça Tipo assim Pra um jurado Ele perdeu aí já mano Tá ligado? Ele criou uma desvantagem Em nota pra ele absurda Pra plateia é demais Só que é uma batalha Que não tem plateia mais É três votos de jurado Então assim Pro meio termo Eu acho que dá pra ele pensar No equilíbrio Mas ainda assim Eu acho perigoso Que no voto do jurado Claramente ele vai perder Tá ligado? Então É mais uma dica pro Lino Não que eu precise ensinar algo Na real Eu acho que todo mundo Pode aprender com todo mundo Então Do mesmo jeito Do mesmo jeito que eu acho Que eu posso apresentar Essa questão pro Lino Eu posso aprender muito com ele também Observando a presença de palco dele O flow dele Que isso é muito bom na parte dele Tá ligado? Mas eu acho que falta uma estratégia aí Na técnica das punchlines Não é muito inteligente Você fazer essa métrica quadra Se ela não for totalmente Com uma coesão perfeita Que é por exemplo O que às vezes a gente vê O Guri fazendo Ou de repente O que o Cesar fez no Nacional Que ele fazia bastante Esse negócio Às vezes ele dava uma pecada também Mas em 90% Ele conseguia fazer bem A métrica quadra Falando sobre a rima do Lino Do progenitor Antes alguém fala Ah, você tá implicando com o Lino? Não, não tô implicando com o Lino É porque eu acho que Ele é um moleque Com muito potencial E eu prefiro fazer Mais críticas construtivas Pra ele Do que pros outros Os outros já tem mais tempo De caminhada Ele é um moleque Que ele pode ficar muito melhor Então eu prefiro fazer Mais críticas a ele Tá ligado? Não é É pegar no pé É crítica construtiva Sobre o O bagulho do progenitor Cara, eu não entendi O sentido que ele quis dizer Porque progenitor Pra mim Eu sempre entendi Como quem te pôs no mundo Quem te deu a vida Né? E eu até coloquei no Google Pra ver se tem alguma outra definição Né? E a definição principal é essa Progenitora Aquela que dá origem A outro ser humano Então até que Tem gente até que fala Que a sua mãe é sua progenitora Chama de progenitora Eu mesmo às vezes brinco Com a minha mãe Falou progenitora Ela olha assim Tá ligado? Então tipo assim Pra mim progenitora Sempre foi aquele que Te deu a vida Tá ligado? No caso progenitor Aí eu coloquei progenitor Pra ver se tem algum sentido Como progenitor E não progenitora Pega uma coisa muito de Ser que se origina de outro Tá ligado? Aí pega uma coisa muito Talvez ali de O que deu a origem A vida Pega um sentido Pra esse lado Só que pra mim foi incorreto Porque quando ele fala Naruto O Naruto Na história No Shippuden Que a gente descobre isso O Naruto Ele não deu a vida a nada Ele é a reencarnação Então na verdade O progenitor Seria o O Rikudou O sábio dos seis caminhos Seria Aí tem o Ashura E o Como é que era? Os filhos do Rikudou É Ashura E Indra Seria Ashura O progenitor Se a gente parar pra pensar Ou o O pai do Ashura Que é o Rikudou Ou mais ainda A Kaguya Se a gente pegar na história Do Naruto Mas O Naruto em si Não é o progenitor Tá ligado? O Naruto Ele é a reencarnação Depois de muito tempo Ele Ele é a reencarnação Do Ashura Tá ligado? Então ele é o escolhido Ele é o cara destinado Só que aí que tá Pra mim Não dá nem pra levar Como tanto licença poética É um erro mesmo Tá ligado? Uma coisa seria Por exemplo Ele falar Se o outro falasse Que é o Boruto Que é o filho do Naruto E ele falasse Ah, eu sou o Naruto Eu sou o progenitor Aí teria mais sentido Que aí viria como se fosse o pai Ou se o assunto fosse Por exemplo Se o cara falasse Que ele é o Maitogai Que lutou contra o Madara Que eles falaram de Madara, né? E aí ele vai lá E dá vida pro Maitogai Porque o Maitogai morre Se ele falava Ah, você é o Maitogai Eu te dou a vida Eu sou o Naruto O progenitor Teria sentido Mas do jeito que foi Abordado Tipo Ah, eu sou o Naruto Eu sou o progenitor Pra mim foi errado A punchline Perdeu um pouco do sentido A não ser que tenha Algum outro sentido Que eu não tô pegando aqui Entendeu? Por isso que até Na hora que ele for progenitor Eu fiquei Tá ligado? Não que eu seja o Ah, é o otaku Sabe tudo Não, mas Dentro do assunto da história Eu acho que se a gente Cai em assunto Seja ele qual for Seja futebol One Piece Naruto Séries Filmes Cultura pop Interessa A gente tem que Debater sobre o assunto Se a gente entrou no assunto A gente não pode errar o assunto A não ser que você crie A licença poética Só que a licença poética Ela não pode ser mascarada Pelo erro Né? Então tipo assim Uma coisa se ele falasse assim Ah, eu sou o Naruto Misturado com Com o Sasuke Eu sou o próprio Bem e o mal Sei lá Aí ele tá fazendo A licença poética Ou ele fala Eu sou o Naruto Misturado com o Luffy Eu sou Hokage Rei dos piratas Tá ligado? Sei lá Enfim Aí a licença poética Mas ele Falar uma informação De um modo errado Que tá dentro da série Do anime Aí eu vejo como erro Erro de coesão Mas só um ponto mesmo Pra mim a batalha Foi 2x0 Pro Graffiti Pro Apollo Por quê? Porque o assunto Era Naruto E os quatro Se propuseram a rimar Sobre o Naruto Se você não se propõe A rimar Naruto E você fala outras coisas Já era Mas os quatro Se propuseram a rimar Sobre o Naruto O assunto era Naruto E o Apollo E o Graffiti Dominaram o assunto Muito bem O Samuel e o Lino Eles foram um pouco mais Básicos Tipo Ah nós é o Sasuke E o Naruto Nós é os mais pica Aí teve esse negócio também Ele falou Shino Ele não falou Shino Enfim E as rimas Sobre o Naruto Do Graffiti Do Apollo Foram mais fortes Porque Quando o Samuel fala Ah nós é Sasuke E o Naruto Nós é os mais pica Dessa porra Não demorou Ele tem que falar Que ele é o mais pica mesmo Só que aí o Apollo Tirou ele pra merda E falou Não Você é Piki Inu E Tentei Que são dois personagens Que no anime Não são tão relevantes Quanto o Sasuke e Naruto Você pensa que você é Sasuke e Naruto Mas você é Inu E Tentei E a rima do Graffiti Pra mim foi genial Né Pra quem tá vendo Naruto Ou não Enfim Tem um personagem Que é o Madara Ele tem um irmão E ele tem um tipo De poder ocular Que pra desenvolver mais forte Ele precisa pegar os olhos Do irmão dele Então por isso que o Graffiti Falar Como é que foi O Favelado Quebrado Alguma coisa assim Não dorme com o olho De outro favelado Alguma coisa assim Acho que ele falou Alguma coisa assim Não me recordo agora De outro quebrado Não me lembro o termo Que ele usou Mas é a mesma coisa Porque ele deu a entender Que ele é o Madara Que o Madara tá pelo errado Porque o Madara Pegou os olhos do irmão dele Né Então O Chamuel Seria o errado Porque ele estaria fazendo O que o Madara fez Então genial Essa rima Foi genial Do caralho Enfim Pra mim foi 2x0 Graffiti e Apolo Mas no terceiro Pra mim O Chamuel ganhou Pra mim As rimas dele Foram muito boas E não tiveram grito O Graffiti Pra mim Ele soube Adequar a situação Caiu o Mike Ele falou o bagulho ali Depois Ele jogou Mas pra mim Nas rimas mesmo O Chamuel Foi melhor que o Graffiti Então pra mim Eu voto 2x0 Apolo e Graffiti Mas no terceiro round Eu voto o Chamuel Os quatro rimaram muito bem Vale dizer que o segundo round Que eu acho que os caras ganhou No assunto do anime O Lino e o Chamuel Rimaram pra caralho Jogaram o jogo muito E pra mim Eles só perderam Porque os outros dois Manjavam muito de Naruto Tá ligado? Que se fosse alguém Que sabe básico de Naruto Eles tinham engolido Eles jogaram o jogo Pra porra O Chamuel e Lino Rimaram muito Dupla que deu muito bom Será que é um possível trio Nascendo aí? Chamuel, Lino E de repente Mais alguém aí? Sei lá Chamuel, Lino Brenos De repente? Chamuel, Lino e Tavinho Não sei Vamos pensar aí Nasce um trio aí Chamuel, Lino e mais alguém O que vocês acham? Comenta aí Mas é isso gente Pra mim foi 2x0 Graffiti e Apolo Terceiro round Chamuel Tem muito mais que falar Não terceiro vídeo do dia Tamo junto Satisfação E a nós Tchau